A Câmara dos Deputados da Espanha aprovou a moção de censura contra o governo de Mariano Rajoy do Partido Popular. O líder socialista Pedro Sánchez é agora o novo chefe do governo espanhol. As duas Coreias iniciaram conversações para a melhoria das relações entre as duas nações dias antes da realização de um possível encontro entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte tomou posse nesta sexta-feira depois do presidente Sérgio Mattarella ter aprovado novos ministros anti-sistema. Índia, manifestantes da União da Liderança Resistente, um grupo separatista da Cachemira indiana, protestam contra o tratamento dos prisioneiros políticos. França, ativistas do Greenpeace em protesto disruptivo enfrenta a companhia petrolífera Total. E aí Ativistas do Greenpeace em protesto Anyways novos vídeos